Bom dia galera, estou aqui em Petrolina, mau amigo Eu sou o Nilton, sou o cervejeiro Nilton Cruz, mestre de cervejeiro Aqui na empresa House B Petrolina House B Petrolina galera Onde faz aquele show galera Muito bom, para passar um final de semana Vou mostrar a vocês aqui como funciona O lazer e a paisagem é muito ótima Vou passar para vocês aí galera, como funciona Para vocês visitar aqui o nosso amigo Nildo Nildo, pronto, vamos lá Aqui começa o processo inicial da produção de cerveja Certo Aqui onde eu coloco o mal de moído Certo Juntamente com água E através de temperaturas, de rampas de temperaturas Que a gente conhece no meio de cervejeiro Onde eu vou ativar as rezimas que vai extrair, fazer transformação dos carboidratos em açúcar Para que a bebedura venha a consumir esses açúcar e transformar em álcool e CO2 Lá no tanque No tanque lá embaixo que sai o... Certo Onde é o processo de fermentação Aqui é só o processo de extração dos açúcares do mal Certo Certo Essa tina aqui é a tina de fervura Certo Aqui é onde eu vou ferver durante 60 minutos O processo de isolumirização do rosto, né Certo E aqui onde eu vou acrescentar o lucro Esse lucro é que vai dar o aroma e o amargo à cerveja Certo Vou acrescentar daqui Depois de fervido aqui Aqui vai para a tina de... Um decantador Que a gente chamou de recuo Certo Esse decantador aqui Aqui é colocado em repouso a cerveja por meia hora Certo Depois desse repouso é feito resfriamento Certo Através desse equipamento aqui Olha aí galera Esse aqui é um trofador de calor de placas Aqui é onde eu faço o resfriamento A cerveja quente vai passar aqui por dentro E vai ser resfriada É... Vai ser resfriada E mandado lá para baixo Através dessa mangueira Conectada com o pano que tem ali no... É... É... Na parede, né Certo Esse cano vai com os tanques lá embaixo Então aqui de lá Depois você vê a cerveja lá Aí lá acontece... Acontece que é o processo de... 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 De colocar o fermento, né Que a gente chama... Levedura, né Levedura 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 cervejeira Certo Para poder para... Para que essa... Essas leveduras são micro-organismos Que vão pegar o açúcar que foi... Que foi extraído aqui na mostura da cozinha E foi mandado para dentro do tanque Certo Onde esses micro-organismos vão pegar esses açúcar Vão se alimentar deles E transformar e produzir o álcool E o CO2 da cerveja Que é o gás... Aquele gás que tem na cerveja Certo, meu querido Tudo processo natural Certo, certo Sem adjunto nenhum Sem... Nossa cerveja é puramente... É puro malto Certo Não tem adjunto Não tem milho, arroz Nem nada Essa caixa aqui Funciona o que? Essa máquina aqui Essa caixa aqui é o controle... É... Aqui é o controle das bombas Das bombas Vamos ver por a frente Vamos Galera, lembrando que eu estou aqui em Petrolina Na cervejaria do Nildo Nildo, perdão Nildo É Nildo ou Nildo? Nildo Nildo Pronto, olha aqui galera O controle Isso aqui é onde eu... Aqui é onde eu... Eu meço a temperatura da água Que eu vou usar para fazer a lavagem Dos grãos Vou extrair o máximo de açúcares Aqui é a temperatura da água Está marcando em 72 graus Certo Aqui é onde eu vou marcar cada rampa de temperatura Que eu vou utilizar Utilizar no meu mosto Aí eu projeto aqui Daqui Essas são as válvulas de bomba Das bombas onde eu vou transferir O meu mosto De uma tina para a outra É o controle É a máquina de controle É a máquina de controle Pronto Para dar as bombas Para poder mandar a cerveja lá para baixo Lá para baixo Vamos mostrar galera um pouquinho lá embaixo Vamos Bora Galera, eu estou aqui com o meu amigo Nildo Aqui na cervejaria do... O nome? É House Petrolina House Petrolina Galera, olha a paisagem Aqui olha Coisa linda demais Do outro lado Do outro lado é o Juazeiro Do outro lado é o Juazeiro Boa Vamos lá embaixo Mostra para vocês galera aqui Esse aqui é um grupo, né? É um grupo É um grupo de sócio Grupo de sócio Grupo de sócio Eles tem duas cervejarias Tem a House Petrolina Certo E tem a Norde Em Juazeiro da Bahia Em Juazeiro da Bahia Também tem uma Também tem uma lá Que ela é a Norde A Norde Vai galera Aqui nós estávamos em cima Na fábrica aqui Onde Nildo controla aqui Todo o preparamento da cerveja E agora ele vai mostrar Lá embaixo Como funciona Vem galera A gente está me descendo aqui Galera, aqui é muito bom O atendimento aqui Nildo É... O horário do atendimento Diz para nós aqui A partir das 11 Como a gente ainda está Sobre a lei municipal De restrição Restrição com essa pandemia Né Nildo? A pandemia A gente está abrindo A partir das 11 11 da noite Até as 11 da manhã Até as 10 horas da noite Da noite Final de semana E feriado Só até as 9 Certo Final de semana E feriado Só até as 11 horas da noite 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 Certo Certo Isso aqui Isso aqui é onde eu falei Isso aqui é onde eu falei Que depois que feito lá em cima Extraindo os açúcares Todos os açúcares Lá em cima Vem aqui para baixo Para esses tanques Certo Aqui durante o processo de fermentação Leva uma média de 15 dias 15 dias 15 dias De fermentação Fermentação Mais uns 10 dias de maturação 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 Fica uma cerveja excelente Fica uma cerveja excelente Ô Nildo E o chope Quando sai para a galera Quando a galera pede um chope Aqui os seus garçons A galera pega aqui Ou sai na mesa Ou nos copos Depois do processo De fermentação E maturação Aqui no tanque No tanque É colocado É colocado em barris Em barris de inox Vai para os barris De barris Certo 50 litros 30 litros Depois desses barris É que vão para Vão para o bar O restaurante E para outros clientes Fora aí Delivery Que tem muita gente Que compra Que pede delivery Nosso aqui Sim Com equipamento Então vai A gente entrega o barril Com equipamento Vai extrair De dentro do barril Do barril Certo Não batam bem Não batam bem O atendimento De 11 Da manhã Às 10 da noite O inferiado De 11 às 9 Certo Nilo Certo Vai galera Vários barris Essa hora aqui Está em limpeza O pessoal dando Aquele talento Aquela limpeza Vou passar Para os meus amigos Do YouTube Meus amigos Da estrada O atendimento Aqui é ótimo Ô Nilo Você serve Algum tiragosto Alguma coisa Acompanhante Batatinha Camarão empanado A refeição É uma Refeição É completa Para uma pessoa Para duas pessoas Picanha Certo O trabalho principal Que nós temos aqui É a salsicha alemã Tem joelho de corpo É assado Certo Nilo A opção de tiragosto É uma variedade Variedade boa De tiragosto Voltada à cultura alemã Certo Nilo Ô Nilo Tem mais alguma coisa Que você queira mostrar Ali na frente Ou você quer encerrar por aqui Se você quiser acompanhar Vamos mostrar um pouquinho Do salão aqui Galera Aqui são as farmáquias Aqui são os tanques As máquinas Foi em cima Vou mostrar para você Agora o salão Mais Nilo aqui Para você ver o lazer O conforto Que Nilo prepara Para os clientes Certo Olha galera Não olhem não Que as mesas Estão tudo de pé Na tua Porque está em limpeza Está fechado Abre a partir das É Onze horas Nilo Onze e meia Né Já estão Ragonizando para vir Não é isso Nilo Estão iniciando já A abertura do Do restaurante Certo Nilo Certo Olha aqui galera Esse aqui é o nosso bar Aqui é o bar Certo galera É Passa para cá Vai para lá Olha Ingrid O que é que funciona Esse gelo aqui Essa aqui A gente chama É a nossa chopeira É uma É uma É Para retirada do chope Certo Aqui a gente vai retirar A retirada do chope Sai tudo aqui Nilo Esse gelo aqui Essa camada Essa capa de gelo Sim Exatamente porque É Para manter o chope Gelado Gelado Sempre gelado O chope vai sair aqui Sempre gelado para a galera Vai sempre O Nilo Agora deixa eu uma pergunta Para tu É Sai só um tipo Ou vários sabores Não Aqui a gente Atualmente Nós estamos trabalhando Com 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 Três tipos de chope Com 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 o Pils Com a América Lague Que é uma Uma Cerveja Mais Mais Importada Mais Mais luculada Um pouco mais amarga Certo E o chope de vinho Certo Nilo Muito obrigado Meu irmão Por atenção Galera Estou aqui Em Petrolina Ô Nilo Bota só um pouquinho Para a gente Para ver como é que funciona Galera Deixa eu mostrar Aqui Estou o Nilo Tirando aqui Olha para a galera Aqui é o chope Nós embalamos assim Sempre com essas sacolas Para manter Para manter Uma limpeza É É Bem adequada Só um pouco Só um pouco Só um Só um Pestar aqui Para dizer a galera O sabor Que é muito bom Galera Aqui em Petrolina Galera Fica aqui Olha galera Como funciona É o chope Aqui galera Funciona muito bacana Galera Aqui em Petrolina Galera Fica aqui Próximo É A A beira do Rio São Francisco Olha galera Fica muito bacana Olha Amigo O meu doutor Um endereço Aqui é a avenida Avenida Cardoso de Sá Avenida 14 Cardoso de Sá Cardoso de Sá Fica na hora Na hora 1 de Petrolina Galera Fica na hora 1 de Petrolina Aqui na beirinha do Rio Galera Olha Que coisa chique galera Certo galera Muito bacana galera Muito bacana mesmo Eu vou Olha aqui galera Vou mostrar para vocês Vai estar aí No Youtube A partir Do Sábado É 7 da noite Eu vou soltar para vocês Esse vídeo Para vocês virem aqui Visitar Nildo Está sempre aqui Nildo Estou sempre aqui Durante o dia Pronto Sempre aqui durante o dia Dando aquela atenção E recebendo os clientes Show de bola Falou galera Estamos todo mundo junto aí Misturado Deixe comentário Pergunta Que eu respondo para vocês galera Galera É Aqui É a frente do chope Olha lá Deixa eu aproximar aqui galera Mais perto Para vocês verem aqui É um paito maravilhoso Para encostar aqui Em seus veículos Em sua moto Carro O que você quiser Aqui É muito sossegado Galera Olha a frente disso aqui Muito bacana Olha galera Olha o paito Olha a máquina Não está ali Aqui Olha Olha galera Que coisa linda Do outro lado É o rozeiro Rio E a divisa Nós temos aqui Um vento gostoso Uma coisa maravilhosa Passar o final de semana Vem para cá Que é bom demais Você não tem noção Do ar gostoso Como é aqui Falou galera Estamos juntos aí Misturado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau